Olá amigos, eu sou Denise do Is and Delish, bem-vindo para uma cozinha de corte, onde o comida sempre é hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer uma das minhas cozinhas favoritas, que é a cozinha brasileira. Essa cozinha é bem diferente da cozinha clássica da cozinha americana, porque a nossa cozinha tem uma textura lenta, um sabor fresco, é topado com um chocolate de chocolate e você não consegue ver pedras de cozinha na cozinha. Os meus filhos amam esse cozinha, é muito amigável. Eu acho que seus filhos vão gostar dessa cozinha também. E no Brasil, vocês não comeram essa cozinha apenas no Easter. Na verdade, vocês comeram essa cozinha todo ano. Bem, eu espero que vocês assistem a nossa receita. Like, comentem, inscrevam no nosso canal e notem as notificações, para que vocês não esqueçam de perder nossas futuras receitas. Bem, até breve! Então, vamos fazer nossa cozinha brasileira. Para começar, depois, vamos fazer nossa cozinha bem. Vamos fazer nossa cozinha. Vamos fazer nossa cozinha aqui. Vamos fazer nossa cozinha. Chantar vamos, só vamos fazer nossa cozinha. e 0.5 de agosto de açúcar em um blender. Colocar todos os ingredientes bem até que se combinem e sejam bem. Agora, transfer a mistura de carros em um grande bol. Colocar a mistura de carros e sal. Colocar a mistura de carros em batches. Colocar a mistura de carros em colher. Colocar tudo bem até que se combinem e sejam bem. E então a baking powder. Transfer the carrot cake batter to a greased and flour bundt pan and bake at 350 Fahrenheit or 180 Celsius for 45 to 55 minutes until the top is set and an inserted toothpick comes out clean. So while the cake is cooling down, prepare the chocolate sauce. For that, we skin milk, butter, honey, chocolate chips. And cornstarch dissolve in water until the mixture begins. It will take about 3 to 5 minutes. Then stir in vanilla. And let cool just for a little while until it becomes warm. Put the warm sauce over the cake and decorate as desired. And then stir in vanilla cake. I use a few thin slices of blanched carrots and rosemary sprigs to decorate my cake. And also, I sprinkle seeds in a little bit, but I also use a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. chocolate sprinkles on top but you can decorate yours as you wish you can cover the messy sauce with chocolate sprinkles if you want then slice the cake and enjoy as you can see the cake is both moist and fluffy you want to eat even the crumbs you can barely see any pieces of carrots in it making this cake a very kid-friendly cake well slice by slice this cake will disappear quite quickly it is that good so what do you think about our recipe you know that we cheat but oh it's always so good I hope you come for more easy and delish recipes subscribe to our channel and turn on the notifications well thanks for watching and have a marvelous day